Ião Pablo, Guilherme, Gervis e Adriano Assim como Jesus Cristo, na vossa vida e na vossa alma Que enche o meu ser, que enche o meu ser Espírito, onde eu sei? Em onda de amor, ó Deus, sobre mim Espírito, onde eu sei? Que enche o meu ser, que enche o meu ser Espírito, onde eu sei? Em onda de amor, ó Deus, sobre mim Espírito, onde eu sei? Que enche o meu ser, que enche o meu ser Espírito, onde eu sei? Em onda de amor, ó Deus, sobre mim Espírito, onde eu sei? O meu ser, que enche o meu ser